Olha, eu vou deixar aqui um dos poemas do meu repertório, este poema que vem fazendo sucesso em todo o Brasil. Este poema que fala da vida de um fazendeiro que tinha muita maldade e pensava só no dinheiro. Eu gostaria que cada um de vocês prestasse atenção em cada palavra que eu vou dizer. Este poema vai estar no meu próximo CD. Ele chama-se Preconceito, o Racial é mais ou menos assim. Esta história é de um rico fazendeiro que tinha muita maldade e só pensava no dinheiro. Sua esposa e seus filhos muito mal ele tratava. E quem trabalhasse pra ele com um chicote lhe pagava. Era fim do mês de junho, a viada castigava. Tudo o que ele plantou perdeu e a Deus lhe culpava. Ou então que o fazendeiro, pra provar a sua maldade, teve a ideia de pôr fogo na capela da cidade. Depois disso, o boiadeiro saiu montado a cavalo. Bem depois de um relinchado, um pulo que o animal deu, derrubou o fazendeiro bem no meio do cerrado. Este dia em diante, ele ficou aleijado. Não podia mais andar, a não ser se fosse um parado, por duas muletas, uma cadeira de rodas, ou por alguém que era empurrado. Um domingo, bem depois de muito tempo, o fazendeiro foi à missa, rogou um milagre ao padre, pra acabar com seu tormento. O padre começou a rezar, começou a fazer a sua oração. Minutos depois, vendo com suas próprias pernas o fazendeiro, andando no meio da multidão. O fazendeiro, pra mostrar a sua gratidão, retirou do pescoço um colar de ouro, que valia mais de um milhão. O perdão colar ao padre, o padre disse, filho, e se colar eu não posso aceitar, porque foi Deus quem fez o milagre, e só ele você pode pagar. Mas já que esse é seu desejo, pegue este valioso colar, e dê a primeira pessoa, que na estrada você encontrava. O fazendeiro saiu andando, logo veio alguém se aproximando, foi pra retirar o colar, mas na hora se arrependeu. Por se tratar de uma pobre senhora negra, somente cinco reais, ele lhe deu. Mais da frente, o fazendeiro sentiu as suas pernas enfraquecidas, bom logo falou com o padre, as suas palavras foram ouvidas. O padre disse, filho, aqui está seus cinco reais, guarde-os pro resto da sua vida, pois aquela pobre senhora negra, que você enganou, era ela, nossa senhora aparecida. Nossa senhora aparecida. Pode aplaudir, muito obrigado pelas palmas.